Música Ora, pai e mãe não visita, pai e mãe convive. Então se ele está comigo e eu te dou o final de semana de convivência, a guarda é minha. Tu tem o direito no final de semana de convivência, ou como chamam de visita. A guarda compartilhada, ela fica, ela é compartilhada, ele fica alternada. Música 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 Música